Oi gente, começando mais um Ana Carlinha Entrevista, hoje eu tenho uma convidada muito especial, ela tem mais de 25 anos de carreira, para mim, uma das melhores repórteres esportivas desse país. Cobriu cinco Olimpíadas, cinco Copas do Mundo e sobrevive hoje num mercado que ainda é muito competitivo e infelizmente não dá valor às pessoas mais experientes. Está à frente de um programa de entrevistas e também na Rádio Capital. Eu converso com a jornalista Silvia Vinhas. Tudo bem, Silvia? Tudo bom, muito obrigada pelo convite, Ana. Prazer estar falando com você novamente. Vamos voltar um pouquinho ao passado? Eu sei que você já deu entrevista no meu programa, infelizmente não fui eu, né? Foi a nossa saudosa Isabel Ortiz, que já não está mais entre nós. Foi uma honra para mim. Eu quis resgatar a sua história, na verdade, a sua história. Onde nasceu Silvia Vinhas? Conta pra mim. A cidade que eu nasci? Monte Azul Paulista. Monte Azul Paulista. Como que fica isso? Monte Azul Paulista fica ali, depois de Barretos, Bebedouro, no caminho para São José do Rio Preto, uma cidade pequenininha, que ainda continua pequenininha, mas o papai, o que ele fazia? Como meus avós maternos moravam lá, e a maternidade era só atravessar a rua, então meu pai deixava minha mãe lá para ter os filhos. Então nós três, se eu tenho dois irmãos, nós três nascemos em Monte Azul. Aí depois que a gente já estava com um mês, dois meses, assim, aí ele resgatava, mas no início a gente ficava lá. O que o seu pai fazia? Olha, meu pai era delegado de polícia. Nossa! E a mãe era do lar. A gente falava do lar antigamente, né? Sempre foi do lar. É, sempre ficou com os filhos. Meu pai era delegado de polícia, e ele trocava muito de... Minha mãe conta que meu pai era assim, ele chegava numa cidade e estava aquela, né, muito ladrão, muito roubo e tal. Então ele pegava e chegava arrepiando, conseguia realmente resgatar a cidade de volta, a paz da cidade. Quando estava tudo em ordem, ele mudava de cidade. Então, ele não gostava da mesmice, ele ficava mudando. Aí ele foi... Ele sempre estava mudando de cidade. Para não ficar mudando com a família toda, ele deixava a gente mais tempo em Monte Azul, na casa dos meus avós e a mamãe, entendeu? Era isso. Entendi. E como é que foi a tua infância? Fui tranquila? Foi. Foi uma infância muito feliz. Muito feliz. Monte Azul Paulista foi onde eu vivi a maior parte da minha infância, porque, como eu disse, a gente sempre acabava ficando mais tempo lá. Mas foi muito feliz, uma família muito estruturada, meus pais viveram juntos a vida toda, né, até o papai morrer. E sempre muita harmonia, infância subindo em árvore, infância, né, aquelas infâncias que a gente gostaria que nossos filhos tivessem também, mas, infelizmente, são novos tempos. Foi uma infância muito boa, muito feliz. E o que a Silvia Vinhas queria ser quando era criança? Sempre quis ser jornalista ou não? Eu queria ser atriz. Sempre quis ser atriz. Sempre quis ser atriz. Aliás, eu fiz o curso com o Emílio Fontana. Eu cheguei a fazer o curso porque eu queria ser atriz. E aí a vida, quando... Olha que engraçado, eu fiz o curso de atriz, porque fiz três anos de curso. E aí eu já era, essa época eu já era casada, né, com o Luciano Duvalli. Três anos de curso. E quando o Emílio Fontana me convidou para ser... Olha como a vida é. Me convidou para ser atriz principal. O principal papel de uma peça. Ele chegou e falou, Silvia, você vai ser essa... Nossa, eu protagonista. Eu cheguei em casa falando para ele. Finalmente eu consegui um papel, né? Aí ele olhou para mim. Olha como a vida mudou naquele momento. Ele olhou para mim, o Luciano, e falou assim... Mas eu tenho uma outra notícia para te dar. Nós vamos mudar para os Estados Unidos. Então, Ana, pensa bem. No dia que eu estava... Parece coisa de filme. No dia que eu estava no avião, à noite, indo para os Estados Unidos, porque eu tive que optar, né? Se eu ia para os Estados Unidos com o Luciano, ou se eu picava e seria a protagonista de uma peça. Na hora que o meu avião estava indo para os Estados Unidos, outra pessoa estava estreando no meu lugar. Então são as escolhas que a gente faz da vida, o caminho que a gente escolhe, né? Eu escolhi ir embora para os Estados Unidos e não ser atriz. Mas ainda aguardo essa vontade. É porque você estava em outro... Eu também sou, viu? Eu fiz Célia Helena. Ai, que máximo! Está vendo? A gente tem um pouco de atriz, não adianta. Jornalista. A gente mistura um pouco do direito, né? Do jornalismo e também das artes cênicas, né? Eu fiz Célia Helena com ela. Ela me deu aula. Olha que máximo! Que máximo! Não fiz três anos, fiz um ano, porque ela queria divulgar a escola e queria que algumas pessoas fizessem o teste do SATED, né? A banca do SATED. Eu acabei passando, tirando meu DRT. Fiz uma peça com o saudoso Flavinho Guarnieri, Dona Xepa. Mas desistí. Você chegou a fazer! Que maravilhoso! Fiz Alô Dossura no SBT, fiz algumas coisas assim. Fiz cinema, é. Fizíssimo! Mas a gente depende financeiramente. Eu, minha mãe, sozinhas. Então eu tive que optar também. Você falou do Luciano, mas vamos voltar um pouquinho. Como que aconteceu o jornalismo? Você falou que queria ser atriz, mas virou jornalista. Como? Mas o jornalista veio mais tarde, a jornalista veio mais tarde. Porque, na realidade, eu era dentista. Mentira! Não sabia dessas peripécias. Tá vendo que outra coisa é que você não sabe de mim? Eu era dentista, me formei odontologia. Porque quando eu estava em Santos, eu morei em Santos muitos anos. A minha juventude toda, eu morei em Santos. Eu passava as férias em Monte Azul, mas eu morava em Santos. E, na época, eu sempre fui uma menina muito tímida e muito insegura. E eu morria de medo. Morria de medo de todo mundo passar depois, quando acaba o ensino médio. Essa pressão que a gente tem para escolher uma, até hoje, escolher uma carreira. Você tem que escolher uma carreira. Você vai fazer a vida inteira, você tem que escolher com 16 anos. E eu falava, ai, meu Deus, será que eu vou conseguir ser jornalista? Será que eu vou conseguir? Então, sabe quando você faz todos os vestibulares? Tudo que tinha. Porque eu queria ser jornalista, mas também tinha o de dentista, também tinha nutricionista. Eu fui para passar. Eu queria entrar em alguma coisa para não ficar para trás. E fazer cursinho, que o medo da gente, na época, era fazer cursinho. Ficar dois anos, três anos fazendo cursinho. E aí, eu não entrei em jornalismo e entrei em odontologia. E eu passei um vestibular super difícil. Falei, nossa, será que é por aí? E fui. E no começo, foi uma farra. Porque no começo é bom. Porque a gente tem os novos amigos. Era tudo meu sempre. É a novidade, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito curiosa. E eu falei, bom, meu teste vai ser na aula de anatomia. Se eu chegar e não conseguir encarar, eu vou embora. Mas eu tirava de letra aquilo. Eu nunca tive medo, nunca tive problema. Manuseava tudo. Só que eu não tinha muita habilidade com as mãos. Então, toda vez que chegava na época de prótese, que você tinha que montar, eu ficava muito nervosa. Eu jogava dentadura no chão. Falei, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Mas, mesmo assim, eu me formei. As pessoas que foram no meu consultório nunca tiveram nenhum problema. Que bom. Tem gente que eu encontro que ainda fala, ó, tá aqui ainda. Falei, não, tá na hora de trocar. Se tá aí há 30 anos, tá na hora de trocar. Não é? Aí, quando eu fui para os Estados Unidos com o Luciano, eu fui como senhora Luciano do Vale. Eu não era idêntico. Quando você fez Odonto, você já era casada com o Luciano? Então, no último ano, eu conheci o Luciano do Vale numas férias, numas férias do último ano da faculdade. Umas férias. Tava lá no Casa Grande Hotel, eu tava no Guarujá passando férias com umas amigas. E a gente ficou lá no Casa Grande brincando de recepcionista. A gente achava tudo aquele um barato, né? E o Luciano tava fazendo um torneio de tênis lá. Eu conheci o Luciano lá. E olha só, como eu percebi que o Luciano tava interessado em mim, e as minhas amigas também, o que elas faziam? Era muito difícil, não sei se você lembra, lá no Casa Grande Hotel tinha uma boate chamada Caixa Lote. Sim, claro. E era muito difícil entrar. Era muito difícil. Só que o Luciano do Vale Poderoso entrava com mesa de pista. Então, elas falavam assim, Silvia, você vai ficar com o Luciano do Vale, fica lá com ele, entretendo ele, conversando com ele, e a gente vai dançar. Então, eu ficava lá na mesa com o Luciano, conversando sem paciência. Acabei casando com o Luciano. Olha que maluco. Olha como que a vida é, né? E você ficou quanto tempo com ele? Fiquei oito anos. Nossa, é bastante. Oito anos com ele. Bastante. Toda a trajetória dele, de vôlei, de tudo, era tudo. Eu brinco, como ele casou muitas vezes, eu falo que era na minha gestão. Essa descoberta toda era na minha gestão. É verdade, o Luciano teve vários casamentos. Você sabe que isso é mal de jornalista, homem, né? Eu namorei um jornalista que você conhece também, que ele casou acho que quatro ou cinco vezes. Tem cinco filhos, né? Olha, eu tenho uma amiga, inclusive, que eu estava conversando com ela, falei, nossa, eu já casei quatro vezes. Eu casei já quatro vezes. Ela falou assim, não se preocupa que a gente acerta na quinta. Tá chegando a hora, então. É, não é? Aí, quando eu fui para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, o Luciano montou uma produtora. Eu fui para lá como esposa dele. Ele montou uma loja. Eu fiquei muito tempo cuidando de loja em Miami. E aí, junto, ele montou uma produtora. Quando ele montou uma produtora, ele começou a fazer coisas para Bandeirantes, para TV Bandeirantes. um correspondente com uma outra pessoa, não era comigo. Mas eu sempre quis fazer isso. Eu sempre acompanhei o show do esporte. Eu fiz teste escondido. Eu fiz um monte de coisa. Ele nunca deixava, ele nunca deixou eu fazer. Ele falava que televisão não era ambiente para mulher. Eu ouvi isso do Luciano. Ele era machista, né? Não, ele era machista. Não era! Não era! Tinha jeito. Ele só queria mulher do lado dele. Não era. Mas assim, ele acha que ele não queria a dele lá, né? Pode ser. E aí, quando ele montou a produtora, nessa época, já em Miami, a gente já começou a se separar, não estava dando certo, porque eu fui para Miami e ele ficava indo e vindo. E essa história de você manter relacionamento longe, não dá certo. Essa história não dá certo de jeito nenhum. Relacionamento tem que ser perto. Não precisa ser todo dia, mas tem que ser perto. Claro, claro. E acabou não dando certo, a gente se separou, mas nós sempre fomos muito amigos, muito amigos. Luciano, eu até falo que eu esqueci, talvez você tenha passado por isso com o pai de sua filha, porque eles são pessoas tão inteligentes, pessoas tão fora da caixa, que a gente às vezes até esquece que quem eles são, que eles foram maridos. Eu esqueci que o Luciano tinha sido meu marido, porque a gente viveu tantos anos numa amizade e eu tinha uma admiração tão grande por ele que eu não associava a isso. E quando ele montou a produtora, na época da Fórmula Indy, ele teve um problema com essa, uma pessoa, com a jornalista que tomava conta da Fórmula Indy, e aí que aconteceu a outra mudança da minha vida, foi quando ele pediu para eu levar o equipamento numa Fórmula Indy para poder colocar uma transmissão no ar. Aí começou a minha nova carreira. E como é que foi isso, né? O impacto, essa primeira experiência? Você não tinha formação, nem experiência. É, zero. Né? Porque eu estava cuidando da loja na época, né? Então eu tinha uma loja de esportes que a gente tinha lá no centro de Miami, e eu tinha um menino que me ajudava, aí o Luciano estava na Europa, ele estava fazendo a Copa do Mundo da Itália, e ia ter um jogo do Brasil, inclusive no final de semana, ele falou, olha Silvia, eu preciso que você vá a Detroit levar o equipamento para colocar a transmissão no ar. Eu falei, tá bom, tudo bem. Ele pegou um avião, peguei um aparelho, peguei o menino que estava trabalhando comigo, me ajuda a levar. Só que eu não sabia que era para eu montar. Era para eu montar. Eu achei que fosse só para levar. Então quando eu cheguei em Detroit, eu tive que fazer tudo por mim mesma. Onde que é? Onde que monta? Porque eu estava sozinha. Realmente eu fui sozinha, não tinha ninguém me ajudando. E aí me deram, por incrível que pareça, a gente acha que quando tem essas... Hoje já, hoje tudo bem. Mas na época, olha só, era tão precário, Ana, que a Bandeirantes, a TV Bandeirantes, ela fazia a transmissão de Fórmula Indie de um trailer. O trailer, ele não tinha nem visão para a pista. Era fora praticamente do autódromo. Então quando eu olhei, eu falei, mas cadê a pista? Não, é aqui. Então eu ia ter que fazer com o monitor. Eu entrei com o menino, eu, tipo, oito da manhã. Então era aquele trailer, sem nada dentro, só tinha ponto de telefone, para eu montar aquilo lá. Olha, Ana, foi um grande desafio. Foi uma coisa assim que, às vezes até eu conto, as pessoas não acreditam. Mas é verdade. Eu comecei, porque eu sou péssima para montar, eu não monto nem televisão na minha casa, eu não monto nada, eu não monto telefone, eu não tenho jeito para a eletrônica, para nada, não sei. E aí eu me vi, o dia inteiro, sentada no chão, com as instruções, eu e o menino, sabe, ponto A com ponto B, agora linha 3 com linha 2, e ficava falando com o Brasil, o tempo todo, tinha um técnico do Brasil, falando comigo, para me ajudar a montar. Eu consegui montar, seis horas da tarde, eu consegui falar com o Brasil, eu berrava, porque eu consegui montar todo um equipamento de transmissão de televisão. E contei para o Luciano quando eu cheguei, olha, consegui, consegui montar, não sei o que, ele falou, já que você conseguiu montar, você vai participar da transmissão. Então o que você faz? Você pega, vai pegar umas informações, na época era o Emerson e o Raul Boese, o Emerson Fichipal de Raul Boese. Então eu comecei a ir atrás, pega umas informações para passar para mim e tal, então eu fui, peguei as informações, consegui achar o Emerson, fui atrás dos mecânicos para saber o que ia acontecer, mas isso já é curiosidade de jornalista, né? A gente é curioso. Eu sou curiosa, curiosa por uma crise. Minha filha fala que eu entrevisto até o Poste, se o Poste estiver dando sopa, porque... se o Poste mudou de cor, você já vai perguntar, por que que mudou de cor, né? O que que está acontecendo? Você não é assim também? Eu sou curiosa. Você não é, a gente para, né? Eu lembro que uma vez eu estava dentro do carro com o namorado, indo jantar, ou foi almoçar, e iniciou um incêndio na ACD, aqui na 23 de maio, eu falei, para o carro, ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, vou ver o que está acontecendo. Ele falou, mas por quê? Eu fui para avisar a Record, a Record era na Miruna, eu trabalhava na Record, falei, não estou trabalhando, mas eu aviso, né? Ah, ele falou, não, pelo amor de Deus, ele não deixou eu, acabamos brigando feio, porque ele não parou o carro, e eu queria, e eu queria ver o que estava acontecendo. Mas isso é trabalho a gente às vezes, viu? É bom a gente saber separar, né? É, quando eu vejo a minha filha que me ajuda, ela fala, mãe, por favor, deixa a jornalista em casa, tá? Jornalista está em casa, não leva a jornalista, porque é natural, então é natural que eu faço isso. E aí, como eu estava bem curiosa com tudo, peguei, juntei todas as informações, falei para ele, olha, isso, a transmissão era no domingo, a gente chegou no sábado de manhã, a gente chegou no sábado de manhã. Então, sábado, às seis da tarde, eu montei, sábado à noite, eu fui atrás de informação, domingo, eu acordei nos boxes já, para saber como é que funcionava aquilo, para dar informação para o Luciano. Em nenhum momento eu achei que eu fosse entrar no ar. E aí, quando chegou o próximo, o que fez lá, Oi Brasil, não sei o que, balando com o Luciano, o Luciano falou, Silvia, não tem como você passar para mim, não tem por onde você passar para mim, nessa época não tinha, né, WhatsApp, e-mail, essas coisas, não tem por onde. Você vai falar. E aí começou. Foi a minha primeira, a minha primeira transmissão, que eu participei, e depois desse dia de Detroit, eu participei de todas, aí de uma outra forma, né, sempre pesquisando, sempre passando informações para ele, e aí começou uma carreira, que foi apaixonante, que a minha vida toda, eu me dedico a isso já há quase 30 anos, começou no automobilismo, tem essa carreira aí grande, que muita gente já conhece, né. E aí você se especializou em esporte mesmo, claro, pelo seu histórico, né, Mas o que você gostava mais de fazer? Futebol? Que tipo de, que modalidade esportiva te dava mais prazer, assim, que você se empolgava mais? Ai, Ana, eu gostava muito da Fórmula Inde. Era muito bom. Foi um tempo muito bom, muito intenso, porque assim, toda quarta-feira eu ia para algum lugar do país, sabe, eu viajava, era difícil? Era. Principalmente porque nesse meio do caminho aí, eu fiquei grávida da minha filha. Então, eu fiz uma boa parte grávida. Teve um ano inteiro aí, o ano de 91, ela nasceu em 92. O ano de 91 inteiro, porque eu estava, você veja bem, eu comecei em 90. A carreira dos meus sonhos. E eu, nesses encontros da vida, engravidei, e passei 91 inteiro, fazendo uma temporada de Fórmula Inde, em todos os lugares do planeta, especificamente Estados Unidos, mas eu também fui para Vancouver, saí, teve Canadá. É, na pista, grávida. E eu trabalhei o tempo todo, eu subia, descia, dormia em chão do aeroporto, grávida. Então foi tudo muito intenso. A tua filha é de um segundo casamento, é isso? De um terceiro? É. Eu me separei do Luciano, e aí ele fez uma Copa Pelé, ele fez uma Copa, lembra da Copa Pelé? Não sei se você lembra. Lembro, claro, claro. A Copa Pelé, gente, o Luciano do Vale, ele queria ser técnico, e ele pegou e reuniu ex-jogadores, tipo Pelé, Beckenbauer, Rivellino, Rivellino, ele reuniu essas pessoas, e fez um super campeonato, aqui no Brasil, que fez o maior sucesso, reuni assim, multidões para ver esses ídolos, foi muito legal, tem várias edições, e uma das edições foi em 1990, em Miami, quando eu já estava lá, que vocês lembram, no começo da entrevista, que eu falei que eu fui para lá. E ele montou lá, isso já estava separado dele. E o patrocinador, patrocinador da Copa Pelé, era um executivo, que ele falou para eu entrevistar, e aí eu fui entrevistar, fazer o quê? Já levei o patrocinador junto. Mas você chegou a casar com ele, não? Não, na verdade, eu sempre brinco, eu falo que ele entrou na minha vida só para me dar minha filha mesmo. A gente ficou junto, um ano, por quê? Porque eu conheci, tudo aconteceu muito intensamente, eu conheci o pai de Isabela exatamente nesse momento que eu estava no auge, que eu estava descobrindo a minha carreira, que eu fiquei grávida no meio de tudo isso, eu toda quarta-feira eu ia para algum lugar e voltava no domingo, porque quem faz automobilismo sabe que é assim, e ele, morando comigo lá em Miami, ele falou assim, você tem que escolher, ou você vai ser mãe e mulher, ou você vai ser, ele quis que eu escolhesse ali, você vai ter que escolher eu e o casamento e a gente ficar junto, ou essa vida louca? Entenda, ele tem razão também, como é que pode? Você casa com uma mulher, aí a mulher vai, toda quarta-feira vai embora, grávida, entendeu? Louca, e ele falou, eu falei, olha, eu estou no auge do que eu quero na minha vida, eu não posso abandonar. então ele não aguentou também, entendeu? A vida louca que eu tinha, e aí são escolhas que a gente tem que fazer, eu estou contando desde o início do nosso papo, algumas escolhas que eu tive que fazer, que nortearam a minha vida, né? E aí você partiu para o esportivo e ficou sempre, né? Ah! Ou você mesclou com outras áreas nessa época só do esporte? Ou só era esporte mesmo? Não, durante muitos anos eu fui correspondente esportiva, você viu, fiz várias Copas do Mundo, Olimpíadas, lá fora do Brasil, eu, além da Fórmula Indy, eu fiz NBA, toda a temporada NBA, fiz futebol americano, e fazia futebol quando tinha, então se tinha uma Copa do Mundo, eu saía, ia fazer a Copa do Mundo quando tinha, a Olimpíada, eu fazia Olimpíada, voltei para o Brasil depois que minha filha nasceu, minha filha tinha um ano e meio, dois anos, eu voltei para o Brasil porque acabou a Fórmula Indy, o Luciano acabou fechando a produtora, e eu voltei, aí eu comecei a minha carreira aqui, a minha carreira no show de esporte, minha carreira em todos os esportes da Band, e eu fiquei na Bandeirantes até 2014, a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil foi a última que eu fiz, e aí, né, reformulação, que você sabe muito bem que você é desse meio, até o Prieto, um monte de gente saiu junto comigo, que eles não renovaram o contrato depois da Copa do Mundo, porque a ideia da Bandeirantes era mudar, não era só mais investir tão em esporte, e a equipe realmente para fazer uma Copa do Mundo é muito grande. como é que foi essa ruptura, assim, foi difícil para você? Porque a gente se sente mal, né, Silvia, tem aquela coisa, você sabe que você é boa naquilo, a gente tem uma consciência, é óbvio, né, ninguém aqui é hipócrita de falar assim, ah, não, você chegou, você chegou porque você sabe fazer, você sobreviveu esse tempo todo, e de repente chega uma emissora de televisão e fala assim, tipo, eu não quero mais você, aconteceu isso comigo na Record também, e eu achei que eu não quisesse mais o jornalismo, a decepção foi tão grande que eu não, falei, não quero mais isso para mim, e a gente não consegue largar, é óbvio, né, a gente fala naquele momento, você teve essa coisa assim de questionar, de ficar mal, como é que foi isso? Não questionar a carreira, a carreira não, porque é o que eu gosto de fazer. Paralelamente a Bandeirantes, eu também trabalhava no grupo onde eu estou, que é o grupo objetivo, o Digênio, ele tem três canais de televisão, eu sempre brinco, Paula Globo tem um, o Silvio Santos tem um, a Red TV tem um, o Digênio tem três, e a gente produz conteúdo para esses três canais há muitos anos, eu estou lá há 18 anos, então eu sempre trabalhei paralelo com educação. Os processos são diferentes, claro, dependendo do destino e do tipo de iniciativa que se quer ter. Os Estados Unidos sempre estiveram e continuam no topo da lista dos lugares mais procurados, mas outras opções também já começam a atrair os brasileiros. Então eu fiz matérias, estava com educação, mas sempre foi paralelo, e agora quando eu saí da Bandeirantes eu me dediquei totalmente ao outro lado sem o esporte. Mas quando aconteceu essa ruptura, foi ruim por quê? Porque a gente, eu lembro que eu olhei para o diretor que falou que não ia renovar, eu tinha acabado de fazer uma Copa do Mundo, aí eu falei para ele, não é possível, não é possível que você vai desligar, eu estou aqui quase 30 anos, eu acabei de fazer uma Copa do Mundo, eu tenho certeza que eu te entreguei um bom produto, eu, como profissional, eu acho que eu já provei que eu sou capaz, que eu tenho condições, que eu continuo. A única coisa, falei para ele, que eu não posso fazer é voltar o relógio e ser jovem novamente. Eu não consigo. Se eu pudesse, até apertava um relógio, viu? Porque eu queria ser jovem novamente, adoraria ter uma cara sem ruga. O tempo é inexorável. A única coisa que eu não posso fazer é ser jovem. Então, se esse for o problema, eu não posso fazer nada. Não, que isso, imagina, 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 foi embora. No dia seguinte, tinha uma menina 25 anos mais jovem no meu lugar. A gente sabe o que é isso, né? Você entendeu, Ana? Ainda bem que tem gente que preza pela credibilidade, que preza pelo conteúdo, entendeu? Então, graças a Deus, porque é o mais importante. Eu considero que é o mais importante. Muito bem. Tanto que essa de 25 anos não ficou nem dois meses, porque tem um conteúdo aí que é embasado na vida da gente, nas vivências da gente, que isso, querida, ninguém vai tirar da gente. É, ser jornalista, né, aparecer na TV, não é só... Claro que você tem... Eu acho que a estética é super importante, por mais que você não seja uma pessoa bonita, temos aí jornalistas que não são tão bonitos, mas você tem um visual legal, né? Você tem que aparecer, vamos dizer assim, bonitinha, mas os conceitos mudaram. Isso é visível em televisão hoje. Hoje você vê só gente jovem, só menina bonita, né? A maioria loira, de olho claro. Você vê muito mais mulheres, né, bonitas, do que homens em número também. Eu acho que a não obrigatoriedade mais do diploma, aquela coisa que todo mundo pode ser repórter e apresentador, né? A internet, a internet, infelizmente, fez isso, né? Colocou todo mundo, ah, eu quero ser, pego meu celular, estou aqui, dando dicas, não sei o quê, desvalorizou a nossa profissão, né? Não, e essas pessoas que dão dicas, assim, tem 5 milhões de seguidores, a gente não é ninguém. Eu entrei na festa do dia, antes da pandemia, eu fui num evento, e aí eu cheguei, estava assim, aquele buchiche, um monte de gente, eu falei, quem é? Ninguém sabia, era um youtuber, que tinha 5 milhões, ninguém olhou para mim, ninguém olhou para uma outra pessoa que também tem um monte, a carreira da gente já era, Boana, você tem que ser influencer, e ter um monte de gente te seguindo, aí você é importante. Nada conta, né? Mas, poxa. Acho que nesse ponto da vida da gente, a gente nem quer isso mais, né? A gente quer manter só, vamos dizer assim, o nosso nome com credibilidade, reconhecimento pelos colegas, né? Porque os colegas nos reconhecem, pelo menos. Silvia, e hoje você faz as TVs do Dijênio, né? A Rádio Capital, conta um pouquinho dos seus conteúdos, o que você faz hoje? Já presente esse programa de entrevistas, que eu acho o máximo, opinião livre, não é isso? Sim. Eu acho o máximo. Olá, está começando mais um Opinião Livre. Olha, o distanciamento social imposto pelo coronavírus afetou a vida de muitos casais. A pandemia não poupou os namorados, os relacionamentos abertos, os casais e as famílias. E já é possível observar e constatar o impacto nos relacionamentos amorosos. Os disforços aumentaram muito na pandemia, o que é bastante preocupante. Há muito tempo que eu faço opinião livre, também a gente criou, porque o que aconteceu? Durante a pandemia, todo mundo se reinventou, né? E a televisão não mandou ninguém embora, continuou com a equipe toda, só que a gente tinha que colocar alguma coisa no ar, né? Principalmente aqueles três primeiros meses, foi muito difícil. Então nós temos, a gente já tinha esse conteúdo, eu tinha na Rádio Trianon, um programa de educação chamado Duas na Tri, que eu apresento com a jornalista Malu Mota. Olá, começa agora o Duas na Tri. Nessa edição, vamos falar sobre os reflexos da pandemia na saúde das crianças. E para situar esse tema, uma pesquisa com 2.100 crianças e adolescentes de 4 a 18 anos em todo o Brasil, mostrou que 94% tiveram alguma mudança de comportamento durante a pandemia. O estudo feito entre junho e julho de 2021, revelou também que 56% das crianças ganharam peso e 50% passaram a dormir mais. Um beijo, Malu! A gente sempre, qual que é o conceito do Duas na Tri? O Duas na Tri é Duas na Tri Anon, e a gente sempre recebe pessoas da educação, da UNIP, do Objetivo, para falar de assuntos atuais. Então, a gente vê algum assunto atual, sei lá, Marte, visita a Marte, então a gente chama algum professor, algum físico, sempre química na cozinha, a gente sempre faz, usa os professores para falar de algum tema atual. Como não deu para a gente fazer lá na Rádio Capital mesmo, na Rádio Capital não, na Rádio Tri Anon, a gente passou esse conteúdo para cá, para o online. Então, hoje a gente grava online, já tem podcast disso, e coloca a voz apenas na Rádio Tri Anon. O Opinião Livre já apresento há 18 anos, é um programa de entrevistas, nem sei quantas entrevistas eu já fiz, está online ainda também, assim como você, a gente está apresentando online, porque foi uma coisa que funcionou, eu posso entrevistar a pessoa a hora que ela puder, quando ela quiser, e também... Facilitou, né? Facilitou esse acesso. Facilitou. Então, nós temos um jornal que a gente criou também chamado Notícias em Foco, que aí a gente pega notícias e produz essas matérias. E a gente conseguiu fazer, entregar um conteúdo muito legal, que passa na RBI, que é a Rede Brasileira de Informação, que é para o Brasil todo, o canal aberto 14, e também trabalha com o CNU, que você conhece, que é o Canal Universitário e a Mega TV. Um estudo feito pelo Itaú Cultural, em parceria com o Datafolha, mostra o crescimento dos podcasts no Brasil. Segundo a pesquisa, 57 milhões de brasileiros escutam programas em áudio digital. Com isso, o Brasil é o quinto mercado mundial desse tipo de mídia, que ganha cada vez mais espaço no dia a dia. Então a gente produz esses conteúdos para esses três canais, mais voltado para a educação e tem dado muito certo. Quando foi em abril, no meio da pandemia, o diretor da Rádio Capital me ligou, eu estava na minha casa, assim como todo mundo, eu estava fazendo bolo de cenoura, tomando vinho e vendo série, esperando a pandemia passar. Então é, todo mundo, todo mundo fez bolo de cenoura, todo mundo tomou vinho, todo mundo viu série. Eu estava aqui no meu canto com a minha filha e aí ele me ligou e falou, Silvia, olha, eu queria que você fizesse o horário das sete às oito da Rádio Capital. Falei, como assim? Fazer o quê? Ah, o que você quiser. Eu quero só, aquilo que a gente falou, tem gente que valoriza, eu quero só a Silvia Vinha sentada lá. Eu quero o seu nome, eu quero a Silvia Vinha sentada lá. Falei, opa, o que eu fiz? No meio da pandemia, saí com a minha filha, minha filha foi assim, ela sempre trabalhou com evento, então a primeira a ser demitida foi ela, estava sem emprego, falei, me ajuda a montar esse programa, vamos lá, vamos lá. Então saí as duas loucas de máscara no meio da pandemia que não tinha ninguém na rua e fomos fazer esse trabalho lá na Rádio Capital e eu estou lá até hoje amando, porque é o único ao vivo que eu faço, né? Na televisão eu estou gravando, assim como a gente está, a gente está gravando, gravando muita coisa. Ao vivo, você sabe muito bem, é o máximo. Ah, é muito melhor. Então, não é? Não é gostoso? Chegou a hora do encontro especial. Amigos, convidados e ela. Está no ar uma revista completa. A partir desse momento, não tem assunto que não possa ser abordado. Conexão Capital com Silvia Pinhas. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o nosso Conexão Capital. Estaremos conectados até as 8 da noite pela 77.5 e pela AM 1040 pelo aplicativo da Capital Você, com você e também pelas nossas redes sociais. A plataforma transmite ao vivo, a partir de agora, pelo Facebook e pelo YouTube. Você também pode entrar em contato com a gente, participar do programa, pelo WhatsApp 11 983345777. Estaremos aqui compartilhando muita informação, boas conversas e um conteúdo de primeira. O nosso tema de hoje é o Novembro Azul. Novembro Azul é uma campanha mundial de conscientização e combate ao câncer de próstata. E aí eu tenho tido muito a fazer. 30 anos de carreira. Vamos ver assim. Você falou que fez muitas entrevistas. Qual foi a entrevista que você mais gostou de fazer? A pessoa que marcou? Bom, teve a entrevista que eu fiz com a Ayrton Senna, que foi a entrevista da minha vida, né? Essa foi a entrevista da minha vida. Eu não posso dizer que essa foi a maior entrevista. Eu entrevistei muita gente bacana, sei lá, grandes personalidades, assim como você. A gente tem o privilégio, né? De estar em contato com tanta gente bacana. Então é difícil você dizer qual foi a melhor. Eu tô falando pra você qual foi a mais marcante, que é a entrevista com a Ayrton Senna e com a Emerson Fittipaldi juntos. Que eu falo, essa, meu bem, ninguém mais vai fazer. Por quê? Não só a Ayrton Senna, porque muita gente fez entrevista com a Ayrton Senna. Um monte de gente fez, né? E aí eu fiz também. E a gente... Você fez também. É memorável. Só que a entrevista que eu fiz, Ana, eu tava com o Emerson e o Raul, o Emerson e o Senna, os dois juntos. Eu no meio e os dois de macacão. Então ninguém vai conseguir isso. Essa é só sua. Não, com os dois de macacão, os dois na pista, ninguém fez e ninguém parou. Muito bem, após o primeiro teste de Ayrton Senna aqui em Phoenix, um momento histórico, né? Pra falar bem a verdade. O que você sentiu? Eu acho que carro de corrida é uma droga, né? No sangue da gente. E quando eu cheguei já perto aqui, já comecei a sentir aquela sensação muito especial no que... Eles fizeram o motor funcionar pra aquecer o motor. Lembrei do tempo dos turbos da gente lá na Fórmula 1. Então, acho que o vírus começou a se movimentar, acordou dentro de mim, ele tava meio adormecido. E depois, olhando o Emerson andando, o tesão é muito grande pela coisa, né? E agora, depois de ter experimentado o carro, é uma pista muito lenta, lógico, pelas características técnicas. Então, o carro funciona de uma forma muito particular. Ô, Silvia, e gafes, causos, assim, que você lembre... Que a gente fez muito vivo, né? Eu até entrevistei uma jornalista essa semana e falei, nossa, eu cometi algumas gafes. Tipo, esqueci o nome do Delfim Neto na hora de apresentar. Assim, deu um branco. Imagina, eu tava com o ministro Delfim Neto do meu lado. É só olhar pro óculos, né? O gordinho, você sabe quem é. E você fazia o quê quando te dava branco? Ah, eu... Eu tentava tirar da cabeça o nome. E tem aquelas coisas. Às vezes, o teu produtor tá aqui do teu lado, tô olhando pra sua cara, viu que você esqueceu e não faz nada, né? Não tem aquilo também. Os amigos da onça. Mas o nome voltou. Então, eu só chamava de ministro. 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 Tá bom, tá bom. O gc eu não via, eu não via, né? Porque o monitor não mostra o gc que tá no ar, que se aparecesse o gc, eu olhava e lembrava o nome. Mas no final, tudo certo. E outra vez, eu tava na Assembleia, que eu fiquei 16 anos fazendo um vivo. Eu lembro que você tava na Assembleia. Eu lembro. É, e... Entrevistando as lideranças. E tinha um deficiente visual. O deputado Rafael Silva do PDT, ele era líder do partido. E eu cheguei perto dele e falei, ô, deputado, mas você tá vendo essa votação? Ele falou, eu não via, eu tô cego. Eu falei, é, eu sei, mas como é que você tá sentindo o clima? Tem que ter jogo de cintura, porque às vezes a própria pessoa tira essa 16 anos de Assembleia, você já tem uma certa amizade. Então, ele veio brincar comigo, né? Então, casos assim, já aconteceram com você? Que você lembra? Muitos, né? Muitos, muitos. Porque é aquilo que você falou, quando a gente tá ao vivo, o pessoal que tá acompanhando aqui, ao vivo é diferente. Ao vivo, eu gosto por isso, porque eu acho que eu gosto da adrenalina do ao vivo, né? De você ter aquela coisa de errar, se você errar, você vai ter que consertar na hora. Então, essa adrenalina do ao vivo, eu gosto muito. Mas, uma coisa muito marcante que aconteceu comigo foi, a gente ficava no, tinha um show de esporte, que a gente ficava o dia inteiro, mas tinha também na Bandeirantes, toda quarta-feira, ou terça-feira, não lembro, acho que era quarta, porque quarta que é dia de futebol, né? A gente ficava no stand-by, ficava no estúdio. A gente ficava no estúdio, esperando, por exemplo, eu entrava no intervalo só. Ah, você tá assistindo aí, Palmeiras e Corinthians, no intervalo, tá dois a um, vamos ver os gols. Aquele melhor do intervalo que tem hoje, então, eu fazia isso. Só que, era tudo tão, sabe, toda noite fazia aquilo, então, você cansa. e eu não prestava atenção. Então, eu peguei uma revista, comecei a ler a revista, esperava a hora de entrar no intervalo, porque tinha o jogo inteiro, não tava prestando atenção. Isso foi aprendizado pra vida toda. Só que teve um momento que eu tava ali, aí, de repente, o produtor, não sei se você conheceu na Bandeirantes, o seu Chico, ele que rodava o teleprompter, rodava, ele ficou anos lá. O seu Chico era a história da Bandeirantes, né? Nossa, aí, de repente, eu vejo o seu Chico falando, Silvia, Silvia, você tá no ar lendo revista? Eu falei, eu tô no ar lendo revista. Quando eu olhei pro monitor, eu estava lendo revista. Lendo revista. O cara cortou lá em cima, caiu a transmissão, e ele cortou pra mim. Eu tava de ponto. Ele não me avisou. Ele não falou nada. Ele não falou nada. Culpa minha? Erro meu, não estará prestando atenção? Ok. Mas a gente, Ana, você sabe, a gente tem uma condição. É uma equipe, gente, é uma equipe. É uma equipe que trabalha pra você. Silvia Vinhas caiu, presta atenção. Tá dois a um. Qualquer coisa. Nada. O silêncio. Aí eu comecei, eu voltei, comecei a falar, não sabia o que falar, porque eu estava desatenta. Eu não tava prestando atenção, eu não sabia nem quem tinha, se tinha feito gol, se não tinha. Não tinha nenhuma notícia perto. Isso foi um aprendizado pra vida inteira. Eu chamei o intervalo, o intervalo não veio, porque ele não chamou o intervalo. Eu fiquei com uma cara de pateta, tentando sair daquilo, desesperada, adrenalina a mil, aí finalmente veio o comercial. Eu caí num choro, porque aquela descarga pra mim foi terrível. O cara falou que não conseguia, não conseguiu falar comigo, que ele falou, eu não ouvi. Enfim, eu quase fui demitida da Bandeirantes por causa disso. Mas aí, é o que a gente fala, a gente aprende com os erros, né? Nunca mais, aconteceu isso. Nunca mais aconteceu isso. Então, às vezes, a gente tem que levar uma lambada mesmo pra se preparar. Eu chegava em qualquer coisa, aliás, até hoje eu faço isso. Onde eu chego, eu tenho duas, três notícias, eu tenho preparado o que é, se por acaso cair, aconteceu alguma coisa aqui que eu vou chamar, isso pra vida. Mas foi um momento assim, agora errar nome, essas coisas também devem ter tido bastante. Ah, um monte. Eu fiz um monte, trocar nome, achar que fulano é um, o cicrano é outro. Você ainda tem sonhos profissionais ou você chegou onde você queria? Não, eu cheguei onde eu queria, cheguei. Eu sou uma pessoa muito, muito realizada, mas eu sempre falo o seguinte, né? Eu até estava um dia conversando com a mamãe, eu sei que você é muito ligada na sua filha e na sua mãe, eu acho muito parecido, né, a minha vida com a sua. Nós temos uma história muito parecida. Minha filha e minha mãe, são sempre as três, né, as três mosqueteiras. Olha, outra coincidência, eu tenho uma filha de um jornalista esportivo, a sua não é, mas você teve um relacionamento com jornalista esportivo. É. E vivemos eu, minha mãe e minha filha, né, a gente é muito ligada. Sempre as três, sempre as três juntas, sempre as três juntas. Eu nem penso nessa ruptura, assim, mas não dá. Porque, assim, é uma união, é uma união tão grande, eu, minha filha e minha mãe, nós três, assim, tão forte, né, que é uma coisa, assim, fora de série. Eu estava conversando com ela, eu abri um vinho, a gente estava conversando com a mamãe, aí eu falei assim, mãe, será que o melhor da minha vida já passou? Será que o melhor da intensidade de tudo? Porque eu sou uma pessoa tão intensa. Puxa, será que tem alguma coisa reservada ainda? Então, eu fico pensando o seguinte, como a minha vida foi muito intensa, de muitas realizações, tudo que eu quis fazer, eu consegui fazer, conheci o mundo inteiro, viajei o mundo inteiro, casei um monte de vezes. Então, eu fico pensando, eu já fico pensando assim, o que que Deus tem pra mim daqui pra frente, né? Dentro da minha carreira, alguma, essa rádio foi, assim, uma grande novidade, eu estou amando fazer. Eu quero, assim, ter, o que que eu penso? Eu gosto muito de viajar, então eu quero ter condições pra viajar, porque me dá muito prazer, muito prazer. E sempre trabalhar dentro disso, dentro da educação, podendo passar o meu conhecimento, tenho feito algumas palestras, curso de media training, que às vezes me pedem, e tentar passar de alguma forma o meu conhecimento. Agora, os meus maiores sonhos ainda são mais de vida pessoal, é realmente poder ter saúde e tranquilidade pra poder curtir, quem sabe aí, o que a vida me reserva, porque realmente eu sou uma pessoa muito realizada, Ana, muito. É, tem que ter saúde, porque tá chegando aí o quinto e último amor, né? O grande amor da sua vida, como sua amiga disse. Definitivo. E olha, eu tô me preparando, viu? Porque eu faço ginástica todo dia, eu me cuido, eu tô me preparando. Tá certa, tá linda. O que a pandemia te ensinou? O que a gente... Eu tava pensando um dia, parece coisa de filme, né? Porque nunca passou pela nossa cabeça viver um momento desse. A gente já viu em filme. Filme já contou, né? Histórias de vírus que paralisaram a população, deixaram as pessoas enclausuradas. E a gente sempre pensou que isso fosse ficção, e de repente acontece com a gente. E tá chegando no terceiro ano, né? A gente... Parece que isso não vai acabar nunca. O que essa pandemia te ensinou? Você teve Covid, né? Muitas pessoas tiveram. Eu convivi com muitas pessoas. E eu não tive, graças a Deus, mas também se tivesse tido, seria, né? Deus sabe o que faz na vida da gente, mas... Como é que foi isso pra você? Que lições você tirou dessa época, desse tempo? Olha, eu acho que o mais importante, que não só eu, mas muita gente tirou, é... o quanto você precisa valorizar, né? Aquilo que você tem. Porque... Esse meu encontro aí, a gente... Eu tenho uma filha, apenas uma filha, né? Que hoje tá com 29 anos. E a gente... Cada uma no seu canto. Ela estudando, eu trabalhando. E a pandemia nos uniu de uma forma maravilhosa. Então, estreitar o relacionamento com a minha filha foi muito bom. Valorizar as coisas que não são possíveis de pagar, gente. Tem coisa, por exemplo, eu não senti falta. Eu não senti falta de restaurante, eu não senti falta de sair, eu não senti falta de nada. O que que foi importante pra mim? Estar próximo da minha filha, os relacionamentos. Isso sim eu senti falta. Então, o que eu aprendi nessa pandemia é que a gente tem que realmente valorizar aquilo que é importante. Olha, eu perdi... Eu era até uma pessoa até meio consumista. Não faz falta. Não faz falta. Eu trocava carro sempre. Pra quê? Pra que trocar carro? Pra que comprar toda semana uma roupa diferente? Pra que ter aquele monte de... Eu olhava aquilo, eu abria no meu armário e falava, o que que é isso? Pra que tantos gastos fúteis? Pra tanta coisa fútil que a gente se dá importância. E aí, você passa por uma pandemia que você vê que a gente não controla a vida da gente. A gente não controla nada. Meu pai sempre falava assim, a gente faz plano... Ele era um pouco exagerado. Ele falava assim, a gente faz planos e Deus tira sarro. Deus brinca. Deus faz o que ele quer. Ele tira, ele põe. Então, a gente tem que aprender realmente a viver o presente. Isso é muito importante. Deu super medo quando eu tive o resultado. Eu e minha filha tivemos resultado da COVID. Falei, peraí, eu faço parte desse número que estão falando na televisão, não sei quantas mil infecções. Eu faço parte desse número? Dessa estatística? Me deu um medo danado. Mas, ao mesmo tempo, me fez perceber o quanto a gente tem que ser forte, saber se reinventar, porque a vida está super difícil, e valorizar cada dia e as pessoas que estão à nossa volta. Principalmente as nossas mães fofinhas. As nossas mães e nossas filhotas. E você ficou em casa, você não teve sintomas mais graves, assim. Fiquei, graças a Deus. Eu e a minha filha ficamos, porque eu tive que trabalhar, no caso, a rádio eu tive que trabalhar presencial, e lá todo mundo pegou. Então, a minha filha pegou. Foi na época do Fatioli, né? Vocês pegaram tudo na mesma época. O Fatioli, você, no começo. Uns ficaram piores, outros ficaram bem. Outros ficaram... Minha filha, nós ficamos bem aqui. Ela sofreu um pouco demais, ficou um pouco mais apavorada, mas, a hora que eu soube ali, eu falei, bom, vamos lá, vamos enfrentar, vamos ver o que acontece. E assim tem que ser. Cada dia, sabe, você ter a noção de que você precisa fazer o seu melhor. E é assim que eu estou vivendo a vida, sabe? Eu acordo, eu faço a minha parte, eu estou fazendo a minha parte. O que é fazer? Me cuidando, dando o meu melhor no meu trabalho, fazendo as coisas com disposição. Lógico, ganha menos, ganha mais, o dinheiro é importante. É, lógico que é importante. Adoraria ter a vida já estruturada, mas também, você tem que ter um propósito de vida. Se você não tiver um propósito, a vida não vale a pena, mas sempre pensando no dia a dia, que você é importante você curtir aquele dia. É, é um dia de cada vez, né? A gente esquece, a gente atropela muito na juventude, principalmente, né? Tudo é muito imediato. Tem a vida pela frente. A gente quer, agora, chega numa idade, você fala assim, ah, um dia de cada vez. É. O estar vivo já é um presente, né? Porque a gente, ainda mais nessa época que a gente perdeu tanta gente querida, tanta gente jovem, né? Foi mesmo, foi mesmo. É assim, é, você faz também outros trabalhos como mestre de cerimônia, né? Você se vira nos 30, né? E isso é muito bom. Você tem outros projetos fora do jornalismo? Já pensou em escrever um livro? Já pensou em fazer alguma coisa diferente? Ou não? Eu já, mas você sabe que eu tenho um grande defeito. Não sei se é do meu, meu signo, não sei o que que é. Mas assim, é, Ariano, o Ariano é muito de inícios, é muito de começos, né? Gosta, gosta, adora o começo de tudo. Depois? Mas assim, é, eu tenho uma certa dificuldade, eu sou muito disciplinada com o meu físico, sou disciplinada com algumas coisas, com o meu trabalho, mas quando é pra mim, eu preciso trabalhar sob pressão. Quando me convidaram pra fazer palestra, a primeira palestra que eu fiz, falei, palestra, ai meu Deus, será que as pessoas se interessam pela minha vida? Será que vão se interessar? E aí eu fui, fui escrevendo, mas aquilo me dá, vai, não, não. Porque a gente, quando a gente já viveu a história, a gente fala, será que isso é importante? Será que as pessoas vão gostar de ouvir? Porque a história é da gente, né? E aí é um exercício que eu fui fazendo, ele me deu assim, seis meses, seis meses pra eu preparar. Nas últimas duas semanas eu sentei, porque eu preciso de pressão pra trabalhar, né? Então esses projetos futuros, ah, vai ser, não, eu sou mais do imediatismo, né? Do projeto pra agora, por isso que não falar assim, ah, tem alguma coisa pro futuro? Não, é aquilo que eu te falei, eu tô vivendo o momento e tentando de alguma forma passar e deixar alguma coisa bacana. Projetos novos, eu fico sempre na esperança de que aconteça alguma coisa, e uma coisa que eu aprendi também, ela vem, no momento certo ela vem, você só precisa estar preparado, você precisa estar preparado, porque as coisas vêm, o que é teu, a tua missão, você vê que eu contei do início, eu era dentista, minha missão na vida que era fazer o que eu faço, ele, a minha missão na vida, entrou uma chamada, a minha missão na vida, que é fazer o que eu faço, ela veio, então muitas vezes você tá seguindo um curso, aí vem a pandemia, te leva pra outro, né? Então você tem que estar preparado, fazer a sua parte, que aí as coisas aparecem. Espero que tenha muita coisa ainda pela frente pra mim, porque eu não quero ficar, eu lembro que o Paulo Lopes fez uma entrevista comigo, é, você já viveu bastante, intensamente, agora você tá na contemplação, falei, não, 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 não vem com essa história de contemplação, que eu não tô contemplando nada ainda não. Pra ser velho tá você, eu não, né? Adoro o Paulo Lopes, acho ele uma figura. Você trabalha com educação, você não tem vontade de lecionar? Você nunca pensou nisso? Eu acho que tem uma vontade minha, sabia? de lecionar, tem muita vontade. A minha, minha chefa poderosa lá, dona do Objetivo, a Sandra Miesa, ela já falou, ela falou assim, Silvia, quando você quiser, se você quiser fazer, passa, a gente tá pensando, viu? A Malu Mota, hoje inclusive a gente vai fazer uma palestra, enfim, a gente tá tentando aos pouquinhos chegar nisso, pode ser, pode ser, de verdade, eu falo que enquanto quiserem, enquanto quiserem a Silvia Vinhas, a Silvia Vinhas vai estar lá, mas eu acho que é uma coisa que pode acontecer, porque me deu muito prazer fazer media training, fiz para vários alunos, me deu muito prazer fazer palestra, eu gosto desse, de compartilhar conhecimento, gostei, e acho que é como, vai amadurecendo, né, Ana, uma hora acontece. Quais são os hobbies da Silvia Vinhas? Não, a Silvia Vinhas ama, ama série, se deixar, eu fico o dia inteiro maratonando, eu adoro, e adoro fazer minha ginástica de manhã, hobby que eu gosto mesmo, pra mim, é um bom papo, sentar com os amigos, pode ser aonde for, entendeu? Pode ser num boteco, pode ser numa padaria, comendo pranguinho, aquele que roda lá, que eu adoro, de cachorro, que falam, né? Ou pode ser um restaurante maravilhoso, eu gosto do bom papo, eu gosto da alegria, capeta de pessoas alegres, agora, hobby, hobby mesmo, pra mim, tem coisas que não pode faltar na minha vida, é um bom filme, que eu adoro o cinema, também adoro o cinema, tô sentindo falta, eu preciso, Ana, me conectar um pouco fora da minha realidade, às vezes, isso que me descansa, então eu preciso descansar a minha mente, assistir um bom filme, assistir série, eu posso ficar sozinha na minha casa, eu pego um bom vinho e fico ali, viajando pra outro lugar, pra outro lugar onde tá passando a série, onde tá passando o filme, outra coisa que me relaxa muito, que é uma coisa que eu faço toda semana, não é massagem estética, é massagem mesmo, aquelas massagens que você... Terapêutica. um chenho antes pra ir pra outro lugar, uma coisa mais... um chenho, não é ficar andoxic, quando faz a massagem, não, é realmente pra me desconectar, eu gosto muito de ficar perto da natureza, eu tenho essa necessidade, hoje, quando eu fui praticar exercício, a gente pratica aqui no parque, eu sinto falta, gosto dos meus bichos, sou fissurada pelos meus cachorros, e sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa muito simples, então, os meus hobbies são mais simples também. A vida profissional já deu muitos amigos? Deu muitos amigos, mas eu acho muitos conhecidos, falar bem a verdade, muitos conhecidos. Eu fico muito feliz, eu fiquei muito feliz depois que eu saí da band e dei uma afastada e não tô tanto no esporte, agora por conta da rádio, quando eu telefono pra alguém, a pessoa me atende muito rápido e muito feliz. Então, aquele momento que eu passei na vida da pessoa deixou boas recordações, né? Então, a minha rejeição é pouca, se eu tenho alguma rejeição com alguém. Então, quando eu ligo, as pessoas gostam muito, gostam de estar perto de mim, mas amigos de convivência diária, de eu falar todos os dias, eu tenho poucos. Tem a Hortência, que é minha irmã, né? Todo mundo conhece. Ah, eu quero muito entrevistar a Hortência, muito, muito, se ela me der essa honra, eu vou ficar muito feliz. Eu vou até tentar isso. Ela tem um, ela tem um contrato aí com a Rede Globo, mas aí é só, né? Porque ela tá super feliz aí fazendo esses trabalhos todos. É uma pessoa que, mesmo sendo uma, um ícone do basquete, se reinventa todo dia. eu acho o máximo histórico da Hortência, né? E ela tem uma coisa de autenticidade. Ela é uma guerreira. Ela é o que ela é. E ela não tá nem aí pra light, muito parecida com a gente, assim, com você. A gente, né? Importa o que a gente é, né? Importa o que a gente faz pra gente. Se você não tá contente, se você não gosta de mim, sinto muito, né? Aquela coisa de... Nossa, o tempo tá chegando ao fim. O palco foi super gostoso. Ela é mais que a gente. Ela é mais que a gente. Ela é mais cara de palco. Eu também adorei. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Eu acho que uma mensagem de otimismo, de esperança, né? Eu acho que é o que a gente tem que ter nesse momento é a esperança, né? De dias melhores, de retomar a nossa vida normal. Então, aí o tempo é assim. O nosso tempo final é seu. É, você falou uma coisa que é importante, né? Esperança. Porque, gente, se a gente tem esperança, a gente não é ninguém. Não é ninguém. Então, você vê, a gente falou de tantas coisas aqui, né? O que que eu quero? O que que eu quero pro futuro? Imagina quantas pessoas nessa pandemia que não ficaram inseguras, não conseguiram dormir bem à noite. O que que vai ser da minha vida? Como é que vai ser agora, né? Cheio de inseguranças pro futuro. Então, eu acho que a grande mensagem que fica é esse aprendizado que o mundo teve, que o mundo teve nessa pandemia, a importância da gente estar com quem a gente gosta de verdade, com pessoas que aceitam a gente do jeito que a gente é, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, estar próximo de gente pra cima, ter, colocar aquela corrente, aquela blindagem de alegria em volta da gente, não deixar ninguém tirar a nossa paz. Ninguém tirar a nossa paz. e, se possível, fazer o que gosta, procurar alguma coisa que goste. Tanta gente que estava num emprego ruim ou não gostava e veio a pandemia e falou, puxa vida, acho que agora eu vou fazer o que eu gosto. E está se descobrindo. Então, essa é a essência da vida. A gente tem que ter um propósito de vida que nos faça bem, que nos faça feliz e que nos faça melhor a cada dia. Adorei fazer essa apresentação aqui, viu? E você falou isso da gente reinventar. Eu aprendi a cozinhar. E o diabo cozinha. Está vendo? Hoje eu faço uma moqueca de camarão com o Lula que ninguém faz igual. Mas assim... Olha, você já foi me subestimado. Eu já te convidei pra vir aqui, mas não convido mais porque você nunca vem, né? Você tem que ficar uma agenda muito, muito, muito atribulada. Fala isso. Agora eu vou, sim. Pode deixar que agora já está todo mundo saindo. Eu estava preocupada, realmente não estava saindo muito. Claro, claro. Agora eu comecei assim. De verdade. Agora eu comecei a sair. A próxima pode contar comigo, tá bom? Eu vou esperar, viu? Com o maior prazer do mundo. Você sabe que eu te adoro, eu te admiro, né? Eu sou a fã da mulher e da profissional. Então, muito obrigada. Muito sucesso. Então, acompanhem a Silvia Vinhas, Opinião Livre, Mulheres na Tri. É isso? Acho que é Mulheres na Tri. Duas na Tri. Duas na Tri. Duas na Tri. Opinião Livre, Notícias em Foco e na Rádio Capital. Então, a Silvia Vinhas... das sete às oito da noite. Todos os dias. Segunda, sexta. Segunda, sexta. Já voltou presencial ou não? Você está fazendo em casa ainda? Não, a rádio vai todo dia. Vai todo dia? Ah, eu adoro. Um dia eu vou lá te ver. Aliás, você... Aí, agora é o contrário. Você tem que me visitar lá na rádio. Vou sim. O maior prazer do mundo. Gente, um grande beijo pra todo mundo. Na semana que vem, a gente está de volta com mais uma entrevista interessante aí pra vocês. Um grande beijo e até lá. Tchau. 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 Tchau.